O combinado com as lideranças é que a gente vote a emenda constitucional que regulamenta a questão do trabalho escravo e a legislação decorrente dessa regulamentação. Nós já aprovamos na comissão mista, conjunta, essa regulamentação. Vamos agora, nesta semana que vem, apreciar as emendas que foram apresentadas no plenário do Senado. Depois devolveremos ao plenário do Senado e estará pronto para votar tanto a emenda constitucional quanto o projeto de lei. Porque a partir dessa emenda constitucional, o trabalho escravo vai tomar a propriedade daquele que está fazendo o trabalho escravo, que está contratando ou que está usufruindo do trabalho escravo. Então a legislação tem que ser bastante caracterizada, bastante dura, mas bastante objetiva para não cometer injustiças também. A gente tem a questão da privação de liberdade, do deslocamento, do não pagamento de salários dignos, da questão de vender na caderneta e abater do pagamento. Tudo isso está sendo proibido, tudo isso está sendo caracterizado como trabalho análogo ao escravo e nós vamos combater isso na legislação brasileira.